Já briguei com a solidão Me jurei e prometi Que não vou chorar Só foi outra ilusão Me doeu o seu adeus E esses dias sem te ver Não tenho paz Porque logo você Por que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata coração Se não quiser Eu não vou insistir Se você quiser Vou ficar tão feliz Podemos mostrar para quem duvidou Que o nosso amor Foi Deus quem uniu E ninguém separou O que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata coração Volte amor Não me mata de paixão Por que é que tem que ser assim? A nossa história não pode ter fim Não me maltrata coração Não me mata de paixão Não me mata de paixão Não me mata de paixão Foi Deus quem uniu Para quem duvidou E o nosso amor Foi Deus quem uniu E ninguém separou Que gostou mais Barulé! O que é isso?